Esse vídeo está sendo apoiado pela loja Batera e Cia.com. Utilizando o cupom DRUMAVE você ganhará um super desconto. Link na descrição. Fala Bateras, meu nome é Armando Viana. Pra você que não teve a oportunidade de ir na feira Music Show, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo que eu vi lá no sábado e no domingo. Então já deixa aquele like extraordinário e se inscreva no canal. Assim que eu cheguei na feira já me deparei com os Bateras Gilson Naspolini e com o Felipe do Clube do Baterista. E eles me convidaram para participar de uma live onde reunimos ali alguns dos Bateras que tem canais no YouTube como Gilson Naspolini, Armando Viana, Alisson Rezende, o Bochecha da Zona da Batera, o Max também esteve presente, Vito Lambert com o Felipe do Clube do Baterista. Galera, vale muito a pena você assistir. Vou deixar o link aqui na descrição pra você assistir assim que você terminar de assistir a esse vídeo. E se você esteve na Music Show, escreva aqui embaixo nos comentários o que você achou do evento. A feira estava repleta de baterias pra você tocar. Tivemos lá vários chads lá com o Matt, com a galera do Gospel Shops. Eu pude assistir ali de pertinho o Rodrigo, que é o Batera da Estela. O Fabiano Manhas. O Gerson Lima Filho, que inclusive me deu uma baqueta de presente. China de Castro, que parou lá o workshop pra falar do meu trabalho no YouTube, do trabalho do Matt, que também estava lá. China de Castro, muito obrigado por tudo. Você, além de ser um grande Batera, é um verdadeiro servo de Cristo. Muito obrigado, de verdade. E agora eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho dos stands que eu vi na feira. É impossível mostrar tudo o que eu vi, mas eu separei as melhores imagens pra você ver agora em primeira mão aqui no canal do Mato. Então, sem mais delongas, confere aí tudo o que rolou no Music Show. Mato 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 M Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixa aquele like extraordinário. Seu like é muito importante. Muito obrigado por você ter assistido. Um abraço e até mais.